Fui no show da Ana Castela e pedi pra ela cantar boate, Azul, e ela cantou pra mim. Fui no show da Ana Castela e pedi pra ela cantar boate, Azul, e ela cantou pra mim. Fui no show da Ana Castela e pedi pra ela cantar boate, Azul, e ela cantou pra mim. Se inscreva no canal.